E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma nova aquisição, tá ligado? Isso mesmo, hoje eu vou fazer uma nova aquisição. Mano, toda vez que eu tô andando de carro, tá ligado? Eu tenho dificuldade com as mensagens que chegam no meu celular. Ou então, às vezes eu quero escolher alguma música e pegar o celular enquanto dirige, não é certo, tá ligado? É perigoso. Também, e também tem uma coisa, né? Uma coisa muito importante. Quando você tá aqui, ó, no carro, mano, tá faltando alguma coisa aqui, tá ligado? Aqui no caso, um relógio pra ficar chavoso, porque quando você tá nesse carro aqui, tá ligado? Você vem, você dá aquela partidinha, tá ligado? Coloca a mão aqui, tá acelerado. E não tem um relógio, mano? Sei lá, tá ligado? Vocês tão vendo que eu tô dando desculpa aqui pra comprar um relógio novo. E é isso que eu vou fazer hoje. Mano, já faz um tempinho, tá ligado? Que eu tô de olho naquele Apple Watch, né? Da Apple. Eu tenho um iPhone, que é um iPhone X. Ele tá com essa capinha aqui bem daorinha aqui e tal. Ó, coloquei uma película nele, tá ligado? Esse aqui é o meu celular, tá ligado? Ó que bonito que ele tá, mano. Tá muito top, tá ligado? E o que a gente precisa fazer então? Achar um lugar pra gente comprar o Apple Watch aqui em Londrina. Eu pensei em viajar pra comprar lá nos Estados Unidos, porque eu vi que lá nos Estados Unidos, o último que lançou, que aqui no Brasil tá mais ou menos 5, 6 mil reais, lá tá por 500 dólares, mano. Tá muito barato, tá ligado? Só que, né, é complicado. Sair daqui de Londrina pra ir lá nos Estados Unidos pra comprar um relógio, mano, vai ser muito trampo, tá ligado? Vai dar dor de cabeça. Então, rapaziada, vamos pegar o audizão aqui, ó, que tá aqui com nós. Vamos lá agora, que eu quero comprar esse aí hoje, mas não quero deixar pra depois não, tá ligado? E não vou comprar pela internet também, eu quero ir numa loja, vou no shopping, tá ligado? Sei lá, em algum lugar, né? Olha o ronco. Coisa linda, né? Eu acho que eu consigo encontrar em algum shopping aqui da minha cidade, tá ligado? Então, vamos sair daqui, mano, e vamos atrás, que a gente vai encontrar, vocês vão ver. Aí, filha, a gente vai colocar uma relógio aqui, ó. Vai ficar chavoso, moleque. Ah, vai segurando. E também eu mostro pra vocês aí o jeito que é, né, mano? Porque vai ser o novo, tá ligado? Quero comprar o mais top que tiver. O mais top eu vou comprar, mano. Hoje eu tô louco, pai. Se eu não me engano, o mais top é o 5, tá ligado? É o Apple Watch 5. Só que eu não sei se tem aqui pra vender, tá ligado? Então, na verdade, tem que procurar, mano. Caramba, tá aqui do jeito, ó. Ó. Vamos rápido, senão lá não vai encontrar um Apple Watch que não é que é, caramba. Calepal, Mike. Tá calepal nesse carrinho, Mike. Tá calepal. Já estamos chegando, tá ligado? E aqui, ó, viaduto. Ferrou, velho. Ferrou, viaduto não dá pra mim. Ah, viaduto tem que dar aquele cordinho, né, mano? É verdade. Agora, sem causar, porque senão ela vai ser expulsa daqui, né? Não vai conseguir comprar o nosso reloginho, né, mano? Então, vamos com cautela. Deixa eu entrar nessa daqui. Vai ser mais rápido. Aqui, papai. Bem-vindo. Oi. Obrigado, moça. Eu tô junto, viu? Bem-vindo. Venha conhecer na Laser. É, nois. Ué, laser. Vamos achar um lugarzinho pra eu me estacionar aqui, tá ligado? E vamos cair pra dentro. Shoppingzão, ó. Olha o tamanho desse shopping, tio. É muito grande. Tem tudo aqui, mano. Então, tenho certeza que a gente vai encontrar pelo menos umas três lojas que vendem isso. Vamos ver, né, mano? Agora eu vou estacionar aqui, então. Eu preciso desgar a câmera. Eu não consigo, mano. Eu sou youtuber, tá ligado? Quero ficar gravando tudo. Meu Deus. Deixa eu entrar pra dentro do negócio. Travar o carro, né? Preciso saber qual que é a loja, mano. Igual eu falei, esse shopping é enorme, tá ligado? Tá no tamanho desse negócio, tio. Vamos caminhando, 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 caminhando. Duas horas depois. Bom, consegui comprar, tá ligado? Agora, né? Tomar um milkshakezinho aqui. Gordo é foda. E chegando lá em casa, eu vou mostrar pra vocês, mano, o relógio. Mano, muito top, tá ligado? Muito top. Marca batimento. Dê mensagem no WhatsApp. Tem um monte de coisa, tá ligado? Tem que abrir a caixa pra ver. A caixa tá aqui. Tá aqui, vocês não estão vendo, mas tá aqui. E vamos abrir esse negócio porque eu tô ansioso, mano. Porque eu vou te falar, mano. Doeu o bolso? Doeu, rapaziada. Eu vou falar pra vocês aqui, ó, quietinho, tá ligado? Mas, mano, foi dois mil e trezentos reais esse relógio. Relógio, né, mano? É um relógio, mas é um relógio. Ó, o negócio não para aqui, velho? Não me abriu o carro? Aê, moleque. Mano, essas luzes do carro aqui, ó, eu acho muito bonita. Vamos lá, tá ligado? Vamos abrir aqui. Né? Fecha. Ih, meu Deus. Isso, coloca aqui. Liga ali. Vamos lá pra casa pra mim abrir, né, a caixinha. Que tá lacrada, tá ligado? Tá lacrada. E começar a usar, né, mano? Por que você tá brigando comigo? Sabe porque eu cheguei em casa. Hã? Que sorriso. Eu vou te pegar. Vamos brincar de pega-pega. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, cachorro. Vem aqui, vem aqui. Corre, corre, bordinho. Corre. Corre, Jack. Corre. Meu Deus. Você me cansa, véi. Gente, aqui, belezinha. Ó. Você quer ver meu novo relógio, Jack? Ó, meu novo relógio, ó. Ó, ó. Ai, eu quero, papai. Eu quero um relógio desse pra mim. Hoje não, cachorro. Hoje não. Bom, rapaziada, vamos começar a abrir aqui, ó. Mano, lacradinho. Tá ligado? Eu ia abrir de fora ali, mas como tá de noite, ó. Lacradinho mesmo, mano. Tem, tô abrindo na frente de vocês aqui, mano. Esse negócio aqui é pica, meu. Dá até medo de abrir, vai. Estragar, né? Ver o preço. Daqui a pouco tá o Jack com esse plástico na mão. Ia. Ó, mano. Ele vem aqui, ó, nessa caixinha, tá ligado? A caixinha não tem nada demais. Tem isso daqui, né? Vamos ver que jeito que abre. Eu ia abrir do outro jeito, mas eu não consigo. Aqui, eu travei, abriu. Olha, já veio um monte de periquitagem ali no meio. Nossa, nossa. Eita. O que que é esse aqui? Esse aqui desceu a pulsinha. E aqui tá o brabo. Ó, 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 mãe. Olha aqui o bichinho, ó. Ó o tamanzinho, mano. Tão caro. Carregador, mais um carregador. Aqui o cabo, né? Aqui o reloginho. Vamos ver ele. Ele vem bem embaladinho, né, mano? Esse aqui é o Apple Watch 4, 44 milímetros. Agora eu só quero saber como que eu abro esse negócio. Como que eu abro esse negócio? Pobre, na hora que pega o negócio de rico na mão, mano. Vamos ver esse jeito. Aí, ó. Olha. Aí, rapaziada, ó. Zique, hein? Vamos ligar ele? Vamos. Mas antes, vamos dar uma olhada nesse aqui, né? A pulseirinha dele. Achei onde que abre esse negócio. Ó. Aqui. Abre aqui. Ó, já tem uns tutorialzinhos ali em cima. E... Vamos. Ué, vem duas ou é uma só? É uma só, né? Achei, não tô entendendo. Vamos puxar esse aqui. Vamos puxar esse outro aqui. Esse outro aqui. Tem dois tipos, parece? É dois tipos, rapaziada? Não sei, mano. Jacuzão do mato, né? Não manja muito. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Vamos montar esse negócio. E vamos botar esse aqui pra funcionar, mano. Porque esse reloginho aqui, mano. Vou falar pra você. Hum, o negócio foi doído, mano. Vamos testar. Ó, galera. Ele deu essa mensagem aqui, tá ligado? Que significa que a bateria tá fraca. E tem que carregar. Olha o jeito que funciona pra você carregar, tá ligado? Você vem aqui e pega esse aqui. Ó, esse aqui é o carregador, mano. O carregador é isso, ó. Vai ali na tomada, né? Tem uma parte que é tortinha pra dentro. E uma parte que é tortinha pra trás. Daí a parte que é tortinha pra dentro, você vai e coloca aqui em cima. Coloca o cabo aqui. E é só levar pra carregar. Vamos colocar pra carregar. Coloquei pra carregar. Carregando, hein? Hã? Aí sim, moleque. Vamos deixar carregar um pouco. Pra que eu possa conseguir configurar ele, tá ligado? Porque aqui, ó. Você vem aqui, ó. Nesse o Apple Watch aqui do celular. Ele pergunta se você tem um Apple Watch. Agora eu tenho, tá ligado? Só que pra isso ele precisa ligar. Então, ligando. A gente já testa ele. Testa se ele funciona mesmo junto com o carro. Junto com as coisas, tudo. E vamos ver se valeu a pena, tá ligado? Ter comprado um Apple Watch série 4. Era o mais top que tinha lá, tá ligado? Eu tentei comprar o 5. Eu queria comprar o 5. Mas não tinha, tá ligado? Então, peguei e comprei esse 4. Como eu também não manjo de Apple Watch. Eu nunca tive um Apple Watch. Eu acho que às vezes é bom começar pelo 4, tá ligado? Que daí eu vou aprendendo a mexer, né mano? De pouquinho em pouquinho eu vou aprendendo a mexer. Parece que já deu uma carguinha, tá ligado? Ó, coloquei o celular perto. Já apareceu essa mensagem. Então, vou continuar. Vamos ver. Ele tá pedindo pra escanear, tá ligado? Tá com acerto? Tá com acerto? Tá com acerto aí? Acertei, moleque. Já? Configurar o Apple Watch. Beleza? O braço esquerdo, né? Pra ficar chavoso no áudio. Braço esquerdo. Oxe, não foi? Foi. Vai, correio que tanto seu Apple Watch pode levar alguns minutos. Meu Deus. Hum, contrato. Aceito? Claro que eu aceito. Comprei essa bodega. Não vou aceitar, caramba. Vou falar não. Vou devolver. Vou pegar o dinheiro de volta. Ai, ai, ai. Vamos esperar aqui, então, né? Configurar aqui. E na hora de configurar esses negocinhos chatos aqui, eu mostro pra vocês o que o negócio faz, né? Porque, se não, já viu. Já viu. Você viu, Jack? Que relógio nojento? É o nojo, Jack. Parece o C, mano. Rapaziada, já tô dois dias pra frente que eu comprei o relógio da Apple. Por quê? Eu ia mostrar ele pra vocês, agora há pouco, né? Que vocês estavam vendo, desembalar e carregar ele ali na cozinha. Só que aí eu pensei, falei, mano, tô perdidinho. Porque eu nunca usei um relógio desse, tá ligado? Tipo, eu costumo nem usar relógio. Nunca nem fui de usar muito relógio. Aí, eu achei bonito, sabe? Tipo, legal e tal. Falei, mano, vamos experimentar. E esse relógio da Apple é um Apple Watch Série 4. Mano, tem muita coisa, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu só gravei dois dias depois, sabe? Por quê? Porque eu não tava conseguindo nem mexer, mano. O negócio é tipo um avião, tá ligado? Esse celular. Ó, vamos mostrar aqui de leve. Ó, tem o reloginho. Aqui tem a data. Tem chamadas. Eu posso clicar aqui que eu consigo fazer chamada com o Apple Watch. Tem aqui também a bateria. E eu consigo mexer daquilo ali pelo celular, tá ligado? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, rapaziada. Pra vocês terem uma noção, tá ligado? Eu consigo mudar aqui, galera. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá o reloginho. Eu consigo mudar. Eu vou mudar lá em cima a data. Eu consigo tirar, tá ligado? Vai desaparecer no relógio. No caso, eu vou deixar a data, né? O que eu mais consigo fazer? Consigo mudar aquele ali onde tá o vento. Tá vendo? Ó, o vento. Então, vou mudar aqui, ó. Tem o walkie talk. Dá pra ligar pra quem você tem um contato. Tem um temporizador. Dá pra colocar ali a terra. Meu amigo, dá pra colocar a terra ali no negócio, velho. O tempo, telefone, Spotify. Olha lá. Aqui dentro. Lá cima do Spotify. Vem aqui, clica no Spotify, ó. Olha lá, ó. Tá a música que eu tava ouvindo, tá ligado? Você passa pro lado, tem a minha playlist. Né? Você pode mexer tanto aqui do lado também, ó. Nesse botãozinho, ó. Olha que da hora. Tem aqui também os batimentos, ó. Não sei se vocês tão vendo. Tipo um gráficozinho ali no meio. Isso aqui, ó. Então. Olha lá. É meus batimentos, ó. Ó. Hoje eu dormi em 60 batimentos por minuto. Bem suce. Agora eu tô a 100 por hora, mano. Não, eu tô a 100 por hora. Tô a 111. Tô a 111 km por hora, mano. Tô gravando aqui, tá ligado? Tô. Tô a todo vapor. O negócio é bruto, sabe? E aqui pelo celular você consegue ver mais coisa. Além de mudar, tá ligado? Ó. Tipo isso aqui. Ó. Que nem aqui assim, nesse aplicativo do Salwood aqui, ó. Você consegue ver, tipo, quantas calorias você já gastou. Ó. Hoje eu gastei 399 calorias. Tem aqui quantos passos eu andei. Tá ligado? Tem um negócio aqui muito da hora. Lance de andar subido. Ele consegue ver quando eu subi e desci a escada aqui de casa. Essa escada aqui, mano. Mano, dessa escadinha é nada. Ó, vem daqui, vai pra lá, sobe aqui, vai pra lá. Ó, pra vocês terem uma ideia, tá ligado? Aqui, ó. O tanto de andar grande hoje, 11. Essa casa, a escada dela me cansa, velho. Me cansa. Dá até uma tristeza só de querer subir. Eu não sei se a gente quer... Gordon, você começa a subir na escada assim, animado. Quando você vê, você tá assim, ó. Tá subindo pendurado assim, tá ligado? É um negócio doido. Eu ouvi uma história que teve um americano que tava com um desse, sabe? E ele se acidentou de moto. E o relógio automaticamente ligou pra emergência e mandou a localização que o cara tava, tá ligado? E você foi lá e socorreu o cara a tempo. Senão o cara ia morrer de hemorragia, tá ligado? Porque ele tinha se machucado bastante. Olha que bagulho louco, mano. Doido, né? Ó, vou mostrar mais aqui pra vocês verem. Ó, nesse coisinho do lado aqui, ó. Você clica. Ele abre tipo um menuzinho, né? Ó, a gente pode ir passando aqui. Tem várias coisas. Tem aqui tipo a câmera. Ó, que louco, tá ligado? Vai conectar na câmera aqui do meu celular. Ó a câmera, mano. Ó que bagulho louco. Ó que doideira. Vai lá. Ó. Ó. Mano. Mano, deu certinho, velho. Que louco, né? Dá até pra tirar uma foto aqui pelo relógio, tá ligado? É, é bom pra trolar os outros, né? Coloca pra gravar escondido o celular que eu vou nem ver. Ó, vamos sair da câmera aqui, tá ligado? O que mais tem aqui? Tem o meu telefone que eu tinha falado pra vocês. Tem aqui o aplicativo, ó, pra quem faz exercício e tal. Também dá pra ir rodando tudo aqui, ó, tá ligado? Ó, vai rodando, ó. Coloca umas metas de vida, né? Porque meta é sempre bom na vida. Tem esse aplicativo aqui que tem que configurar. Mano, tem muita coisa aqui. Você já vê isso aqui, ó. As atividades diárias que você vai dar pra coletar os dados lá. Os negócios doidos. Aqui dá pra colocar outro dispositivo conectado. Configuração. E, mano, tô muito feliz, tá ligado? Que esse relógio, mano, o relógio é um chavoso, tá ligado? Acho que é até bom pra dar um style assim, né? Pra pegar e ficar bonito, tá ligado? Porque não é fi. Tem que tentar fazer milagre, né? Bota o relógio, tá ligado? Chega assim, assidando assim na rua. Opa, tem o relógio. Beleza? Bom, gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante. Vou deixar meu site aqui, ó, na descrição. Pra quem quiser comprar um boné desse, uma camiseta ou uma blusa do canal. Vai estar aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. E, bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.